Para trás não há paz, ficar calado é que é pensar nos mortos. Toda saudade é uma espécie de velhice, não sou homem de meio dia com orvalhos, não tenho a fraca natureza. Gota d'água na água, chuva na lagoa, caça, presa, salta, grita, na mata se perdoa, ecoa, ecoa, ecoa o perdão. Guarda o que se aguarda, calma, na cara o pranto entoa, bem são mãos que afagam almas, Há alas de pessoas boas, 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 onde estão? E seu sol apaga a minha estrada rara E eu tentei levá-la amada por minhas mãos O que estampava em sua face calabela, lua boca branca No cume do céu, rindo do meu coração Tudo olho fala, olho pedaço exposto do coração Olhar, linguajar, linguajar, a palavra é quem mascara Mente, mente, mente é imaginação Imagem de pau é cara, cara Cara mentira, cara criação Ame eternamente, tão quão simplesmente Saliva-se ao sabor da paixão Imagem de pau é cara, cara Cara mentira, cara criação Ame eternamente, tão quão simplesmente Saliva-se ao sabor da paixão Saliva-se ao sabor da paixão Saliva-se ao sabor da paixão